O que se trata agora é o Corsal, o Corsal também pode dissolver o Estado para vir com eleição nova. Tem uma parte onde o Corsal tem uma diferença grande de opinião. O Partido não tem oposição, a curva de chegar no Corsal, sim vai uma eleição, mas, segundo a regra, segundo a lei, segundo a decisão do Arutumar, o governador, o Corsal tem uma eleição. Mas o ponto importante é estar com o Corsal, na parte de problemas grandes sociais e na parte de situação financeira, com o Corsal, com o Corsal e o Corsal também tem um problema. Se nós vamos no Bonneiro, quando está aí com o Bonneiro, o Corsal tem um problema muito grande. Está para o papel de cidadãos de dois rangos. E agora viram um problema que não está buscando uma maneira, o Corsal, para resolver o mais rápido possível. Então, não só com o Rolando, talvez com o Frontier, o Harsinian, por que é da clave para o mês, em 2015, não está bem a evolução. E se a evolução vem, então o Rolando não faz o câmbio aí, então isso aí também dá um Rolando um número ruim malo da comunidade internacional. Se for a Saint-Martin, Saint-Martin também tem um problema que é a supervisão financeira e também judicial. Não está contente. E fora, o que se trata é parte de Central Banco, o Tauaco, não tem um Central Banco junto com o Corsal. Não está acuído com o Rolando, está ribando e manejando o Cundã, e eles estão mal contentos e nada, e isso aí também tem, por que, suas consequências. Por que, em 100 estácios, não está com 100 estácios, não está contente até entregar um queijo, 100 estácios, entregar um queijo na União, e não está com 100 estácios, não está com o queijo na União, o queijo na PDIP, o queijo na PDIP, o queijo na comunidade da PDIP. Eu vou aqui, nós temos aqui, como um bom barra de leja, mas eu não sei, não está com o queijo, não está com o queijo, não está com o queijo. Então, eu digo, vocês, informam vocês, vocês estão contentos com vocês. Na sábado, também não sei que vocês estão mal contentos, nós podemos reparar com o dia, segundo eu, que a reina vai, não está protestando, nunca não vai saber, não sai, e a reina de sábado sai para fora, com o bote, para protestar, mas não está, não está contente. Eu vou aqui, para o de lástor, a ruba.